Olá, tudo bem? É um prazer estar falando com vocês aqui da Campus Party Portugal, podendo estar falando para a gente do mundo todo. Queria dizer que essa iniciativa de uma Campus Party digital, ela realmente é uma ideia inovadora. Claro que, nesses tempos de pandemia, as plataformas online estão sendo muito utilizadas, mas muitos estavam hesitando de realizar grandes eventos. Eu acho que a Campus Party, que também tem história no Brasil e tem história em Pernambuco, que é o estado do qual eu tenho a responsabilidade de ser o secretário estadual de meio ambiente e sustentabilidade, ela é uma grande iniciativa. Bom, aqui a nossa proposta, que os nossos curadores acharam interessante da gente estar debatendo com vocês, é exatamente falar de a construção das alternativas de desenvolvimento sustentável, falando especificamente de uma região brasileira, que eu não sei se todos conhecem, mas eu estou falando da região nordeste do Brasil, aquela região muito conhecida por as suas maravilhosas praias, uma região por onde, inclusive, começou o desenvolvimento do Brasil, nossos conterrâneos portugueses, que nós podemos dizer irmãos, que aqui chegaram há mais de 500 anos, interagiram aqui com os povos originários, os povos indígenas, e também depois um conjunto de outros imigrantes que chegaram ao Brasil, mas a energia renovável, a bioeconomia, talvez tenha sido uma das primeiras atividades econômicas a começar exatamente aqui no nordeste, que foi a exploração da cana-de-açúcar. Esse que é, inclusive, um dos insumos principais pra que se produza, por exemplo, o álcool. O álcool, ele se produz em larga escala aqui no nordeste brasileiro, desde os anos 70, ele passa a fazer parte, inclusive, da composição dos gases, dos combustíveis brasileiros, né, pra quem não sabe, mas toda a gasolina produzida no Brasil, ela tem adicionada já 25% de álcool anidro, e isso significa a redução das emissões de gases de efeito estufa, pelo tipo de queima que se dá pra esse álcool, né, e o Brasil também investe nessa área do biodiesel, e o nordeste, historicamente, é palco dessa questão. Mas a gente também está colocando a discussão da pandemia, que é aquilo que está fazendo com que se mude paradigmas no mundo. E qual é a nossa expectativa? O que é que a pandemia do Covid nos ensina? Ela nos ensina que é necessário que nós possamos nos prevenir, entender que essas questões que proveram a disseminação do vírus, mas esse contato do vírus, que não está especificamente ainda clarificado, mas ele vem, evidentemente, de uma agressão à biodiversidade, né, que fez com que essa contaminação não pudesse ser evitada, e que também não se levasse em consideração os alertas feitos pela Organização Mundial de Saúde, pelos cientistas, pelas universidades, que colocam em risco no mundo essa situação de pandemia, que se não aconteceu há mais de 100 anos, como aconteceu com a gripe espanhola, ela, em algum momento, poderia irromper. Ela poderia acontecer e aconteceu. E agora estamos enfrentando um problema, né, com milhares de vidas perdidas no mundo e no Brasil. É bem verdade que eu não posso deixar de comentar aqui a convulsão do governo federal, né, aqui no Brasil, tem sido assustadora do ponto de vista de o próprio presidente da República se contaminar, porque ele nega o uso de máscara, que é o insumo básico, e, evidentemente, vocês compreenderem também que quando eu falo como secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, eu falo em nome de um governo. O Brasil é dividido em 27 unidades administrativas, que são os nossos estados, e mais de 5 mil municípios, além do governo central. E todos esses órgãos, eles têm papel na Constituição brasileira de cumprirem sua missão do ponto de vista do desenvolvimento econômico, do ponto de vista do bem-estar social, do ponto de vista do cuidado com o meio ambiente, da saúde, da educação, e cada um tem uma responsabilidade, e é necessário, então, que se trate de forma harmônica esse trabalho. E no Brasil, mesmo diante de negativas, e que hoje têm sofrido, digamos assim, muitas críticas com relação à condução da nossa política ambiental, que vinha sendo um exemplo para vários países do mundo, inclusive participando ativamente das conferências da Copa Mundial, o Brasil efetivamente não tem, da parte do governo central, essa responsabilidade. Mas os governos estaduais têm essa responsabilidade. E, especificamente, quando a gente pensa que a pandemia, ela tem uma relação direta com essa má relação, com a biodiversidade que se encontra ameaçada no planeta, e que hoje, não que seja uma resposta, mas que essa contaminação, ou o não entendimento do nosso papel como ser humano no ambiente, e achar que, desde a Revolução Industrial, a gente pode explorar continuamente, produzir cada vez mais bens massivos, fazendo com que a gente não tenha nem onde colocar o lixo que é produzido, mas, fundamentalmente, não debata com a população qual é a relação que a gente tem que ter com o meio ambiente, qual é o tipo de produto, qual é o tipo de bem, qual é o tipo de serviço necessário para que as pessoas possam se alimentar, que as pessoas possam ter cultura, que as pessoas possam ter saúde, possam ter educação. Eu espero, sinceramente, que essa pandemia faça com que o mundo trabalhe de maneira mais coletiva, mais organizada, que o mundo possa realmente pensar no modelo de desenvolvimento sustentável. No ano passado, inclusive, eu estive aí pertinho de Lisboa, que é a capital de Portugal, e Madri, na COP25, levando algumas das experiências do governo de Pernambuco nessa ação de cuidado com o meio ambiente. E dizer que, quando a gente anuncia que, de fato, Pernambuco e o Nordeste brasileiro, que é essa região que detém um produto interno bruto de 235 bilhões de dólares, e o produto interno bruto do estado de Pernambuco, que é um estado de pouco mais de 9 milhões de habitantes, é um produto interno bruto de 55 bilhões de dólares, é exatamente dando exemplos de olhar como é que a matriz produtiva, ela passa a ser uma matriz produtiva mais limpa. Eu citei para vocês aqui a questão da produção do álcool. Mas eu quero dizer para vocês que a região Nordeste brasileira, ela detém 12,4 gigawatts de potencial de geração de energia eólica. 30% da energia consumida nessa região Nordeste já é energia de fonte eólica e solar. E essa capacidade de 12,4 gigawatts de energia eólica, ela representa 85% da capacidade brasileira de geração de energia eólica. Ao mesmo tempo, a energia solar aqui também tem um potencial de 1,5, 1,25 gigawatts de produção de energia solar, 65%. E quando a gente identifica que existe no mundo, quando a gente fala de Green Finance, quando a gente fala de ações verdes das grandes companhias, quando a gente fala de mercado de carbono, é necessário que se tenha espaço para fazer investimentos, para fazer, por exemplo, a substituição da matriz produtiva. E aí eu digo que aqui no Nordeste brasileiro, dando continuidade a essa tradição histórica de uma relação com o meio ambiente, produzindo aquilo que a gente costuma chamar de a melhor célula fotovoltaica que já foi produzida no mundo. Isso quem fala é um professor que eu tenho um grande respeito que foi um dos promotores do ProAlco, que é o professor José Walter Bautista Vidal, que é exatamente a célula da cana de açúcar. Ela capta a energia do sol, ela acumula aquela energia, e a inteligência e a inovação foi capaz de produzir, a partir dali, no primeiro momento, o açúcar, mas agora esse álcool é produzido. É bem verdade que em outros países do mundo se produz álcool de qualquer material, qualquer, digamos assim, produto agrícola, que possa estar gerando energia. No caso dos Estados Unidos, se usa o milho, além de comprar uma boa quantidade de álcool brasileiro, e a gente também vende esse álcool para outros países do mundo. Mas nessa fronteira das energias, a questão da energia eólica e da energia solar, ela se abre para o mundo, esse potencial da região Nordeste. Uma outra ação importante é dizer para vocês que aqui na nossa região, o nosso clima, que favorece, inclusive, essa questão da produção de energia fotovoltaica do sol, é porque o nosso clima aqui é um clima semiárido. A nossa região aqui é uma região de... O nosso semiárido é chamado de Caatinga, uma vegetação própria, onde o estado de Pernambuco tem investido também em várias novas unidades de conservação. Já são mais de 400 mil hectares de unidades de conservação na região, no estado de Pernambuco, não só na região Nordeste, estou falando só do estado de Pernambuco, de unidades de conservação que o estado tem garantido para garantir a preservação do nosso bioma. E, evidentemente, também a exploração sustentável desse bioma, e também na região mais litorânea, onde a gente tem um bioma mais conhecido da população do mundo, que é aquele mais próximo do litoral, que é o bioma Mata Atlântica, que chegou a ser reduzido a 10% da sua cobertura original, também fruto desse processo de desenvolvimento, mas hoje ele é um bioma protegido. Nos últimos dois anos, por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, com dados de uma importante instituição chamada SOS Mata Atlântica, da sociedade civil, com dados fornecidos pelas instituições governamentais certificados, o estado de Pernambuco teve desmatamento zero. Ou seja, nós temos procurado olhar nossa biodiversidade como um ativo. Nós temos aqui várias universidades que discutem, por exemplo, a utilização das nossas plantas da Caatinga como plantas que podem ser utilizadas como princípios ativos para a produção de medicamentos. Não só medicamentos de receita, como a gente fala, mas também medicamentos fitoterápicos, com uma grande tradição, uma calcada na tradição aqui dos nossos indígenas, que têm conhecimento, calcada na tradição também do povo negro, que ocupou, infelizmente, no primeiro momento, escravizados, mas que hoje compõem a maioria da população brasileira, que também trouxeram suas tradições o respeito às comunidades e aos povos tradicionais, fazendo com que aqui, no estado de Pernambuco e na região Nordeste, a gente tenha uma população bastante heterogênea, mas com uma cultura muito própria. E com essa visão de que, quando eu falo que o Nordeste é a porta da bioeconomia brasileira, eu também falo assentado nesse desenvolvimento mais recente da região Nordeste, e que se a gente olhar os dez últimos anos do Produto Interno Bruto, do crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil, e do meu estado, que é o estado de Pernambuco, excetuando dois anos acentuados de crise, que o Brasil entrou num processo de recessão, todos os outros anos, o estado de Pernambuco cresceu em taxas que variaram de 20% a 60% maiores do que as taxas de crescimento brasileiro. Mas justamente porque aqui a gente atribui isso. Há necessidade de, evidentemente, desenvolver o estado, mas desenvolver, e é esse recado que eu quero dar para vocês, a inovação tecnológica, olhando para um processo de desenvolvimento sustentável, ela pode nos apoiar para que as soluções sejam dadas para resolver o problema da população. Uma das maiores obras que acontecem aqui hoje na região nordeste é a transposição das águas de um dos principais rios brasileiros, chamado Rio São Francisco. Então você convivia com uma região muito próspera, inclusive com projetos de irrigação, e a gente pode falar isso na região de Petrolina, onde muitas das mangas que são exportadas para a Europa, que entram aí pelo porto de Rotterdam, muitas das uvas, muitas das frutas tropicais, elas são produzidas aqui no nordeste, uma região semiárida, mas de terras férteis. Então o governo brasileiro, há mais de oito anos, começou a transposição desse São Francisco, e dentro do estado de Candambuco, dois canais dessa transposição, com mais de mil quilômetros de distância, vão prover o abastecimento lítrico, fazendo com que você possa investir exatamente na biodiversidade, na agrobiodiversidade, produzindo alimentos. Quais alimentos? Aqueles alimentos que são ricos em proteínas, em sais minerais, e que são a base da nossa alimentação, e que podem ser utilizados, desde que essas obras de infraestrutura, elas sejam combinadas com soluções tecnológicas que atendam à necessidade da população. também se avança muito aqui na região nordeste, eu posso dar um exemplo, aqui na capital de Pernambuco, que se chama Recife, nós temos a região metropolitana, que envolve 18 cidades, e boa parte dessas cidades, na questão dos resíduos sólidos, se trabalham em plantas de aproveitamento dos resíduos, fazendo a separação desses resíduos em metais, em plásticos, e os resíduos orgânicos, eles estão sendo direcionados para a produção de biogás, são mais de 4 megawatts, e apenas uma usina, que direciona a produção dos seus resíduos, vendendo essa energia. Vejam como essa é uma economia que tem toda a razão de ser. Mas existe também, como eu disse, um déficit histórico de desenvolvimento no Brasil, e como a região centro-sul do país é a região que concentra o maior número de indústrias, o maior partido brasileiro, nos últimos 10 anos, o Brasil também teve um olhar para a região nordeste, levando infraestrutura, os estados nordestinos também passaram a se organizar melhor, e esse déficit está se transformando, esse déficit de desenvolvimento, ele está se transformando num processo de desenvolvimento mais acelerado do que acontecia no Brasil. Então, nós aqui estamos agora licenciando a fase final de uma usina fotovoltaica no interior de Pernambuco, a mais de 300 quilômetros da capital, que ela vai gerar 1,1 megawatt de energia, uma única planta solar. Nós estamos também contratando mais duas plantas de produção de biogás a partir de resíduos produzidos em casa, e também fazendo um forte trabalho de educação ambiental. Mas, quando eu falo da região nordeste, nós temos também uma inovação que não se conhecia do ponto de vista institucional do Brasil, e os estados nordestinos se organizaram através de um consórcio com personalidade jurídica própria. Isso não é para separar esses estados do conjunto do Brasil, pelo contrário, é para que os nove estados que têm biomas comuns, que têm problemas e que têm soluções do ponto de vista da energia, do ponto de vista da transposição de São Francisco e o uso da sua água, para a produção de bens, de grãos, para a produção e também abastecimento de água para as pessoas. Esse déficit que aconteceu, ele se transforma em uma nova oportunidade. Não é um pensamento único no Brasil, eu quero deixar claro, essa questão do desenvolvimento econômico sustentável. Mas, no caso do estado de Pernambuco, por exemplo, a gente tem aqui constituído um inventário de gases de efeito estufa que foi realizado no ano de 2019. Básico para quê? Por que se faz um inventário? Apoiado em instituições como a Undertiu, com a Lysion, que reúne 200 estados subnacionais ao redor do mundo, e que ontem nós tivemos uma conferência protagonizada pelo Climate Group, que é um grupo que atua fortemente junto a essa questão da redução dos gases de efeito estufa no mundo. Por isso que essa coalizão se chama Undertiu Coalizion, que é para a gente evitar o aquecimento global. E toda a política ambiental de Pernambuco é baseada nessa questão da redução de gases de efeito estufa. Então, vejam como a gente faz a ligação entre a questão da política climática, que para a gente é um problema sério, para o mundo todo também. Nós temos, ao mesmo tempo, regiões semiáridas, onde a população tem dificuldade de precipitação de água. Então, você tem que fazer grandes investimentos, mas aí, quando a água chega, você consegue fazer a produção de bens, de grãos, principalmente no semiárido, e você tem uma região que tem muita água, que é a região litorânea, e que a elevação do nível do mar tem causado problemas para que a gente possa efetivamente distribuir essa quantidade de água. Então, essa política que o Estado de Pernambuco se coloca como uma política de desenvolvimento sustentável, ela se coloca como uma solução para os nossos problemas, porque toda a questão das unidades de conservação para fazer a fixação de carbono, do tratamento de resíduos sólidos para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, principalmente o metano, que é o gás mais danoso, mas esse gás pode ser utilizado para produzir energia. A transformação da matriz energética, que mesmo com todo esse potencial, 68% da energia de Pernambuco ainda é de fonte fóssil. Então, nós temos um grande gap para poder trocar essa matriz produtiva. E isso, com base no inventário de gases de efeito estufa que foi feito para os últimos quatro anos, 2015, 2016, 2017, 2018, nós verificamos que Pernambuco reduziu as suas emissões de gases de efeito estufa. Há contento? Não, porque não é só um problema numérico, não é só um problema numérico, é um problema e também não é só um problema de impressão. Eu queria aqui concluir a minha fala retomando aquele link inicial de o que é que a pandemia do Covid nos ensina. Muitas pessoas, por exemplo, nos perguntaram se o céu estava mais limpo, se pelo fato da pandemia acontecer, ter menos transporte público, isso ajudaria na redução da emissão de gases de efeito estufa e, portanto, contribuiria para não aquecimento do planeta. E o que a gente respondeu? Para que você reduza os gases de efeito estufa, você tem que mudar o modelo de negócio das empresas e o modelo de consumo das pessoas. Essa é uma tendência que o mundo vem vivendo. A Europa está investindo trilhões de reais, a gente tem uma parceria aqui com um amigo nosso, Rui Ludovino, que é comissário da União Europeia aqui, que anunciou no Fórum de Redução das Emissões de Gás de Efeito Estufa que nós temos aqui em Pernambuco, projetos de 1,3 trilhões de euros para incentivar esse Green Deal que a União Europeia está protagonizando. Nós sabemos que é necessário que outros países do mundo e o Brasil procuram ser protagonistas e os Estados nordestinos se organizaram, então, através desse consórcio, que também visitou a Europa no ano passado, os nove governadores estiveram em Portugal, na Espanha, na França, exatamente buscando essas parcerias para que você linke um processo de desenvolvimento. E o Covid, evidentemente, diminuiu as emissões momentaneamente, mas na realidade nós precisamos efetivamente é ter governos alinhados com políticas que apoiem as empresas, com empresas que cumpram a sua função social e que se possa compreender que soluções tecnológicas hoje pensadas nas universidades, nas grandes universidades, elas têm que estar para atender como foi de imediato das soluções para o enfrentamento da pandemia do Covid, que ainda está em curso e a gente não sabe exatamente quais os próximos passos, mas a gente sabe que é ficar em casa, não contaminar ninguém é o passo mais importante, vacinas estão sendo construídas, mas nós precisamos pensar o que isso nos ensina. E eu penso que a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui é que nós precisamos ter uma relação que aqui no Brasil a gente chama com meio ambiente, mas aí em Portugal vocês falam que é com o ambiente e eu quero dizer que eu acho que é mais adequado dizer o ambiente porque não existe meio se não tem o ambiente do qual o ser humano está inserido e que ao pensar toda a energia de inovação tecnológica para solucionar problemas como a separação do lixo, a produção de energia, o reaproveitamento, o reuso, a racionalização do uso da água, a racionalização do uso da energia, fontes alternativas de energia, um complexo de saúde que a gente viu que a maior parte dos países do mundo estava despreparado para enfrentar o momento de pandemia porque a fábrica do mundo havia se convertido na China e a China então passou a ser alvo de disputa na compra de respiradores, na compra até de máscaras que é o insumo básico. Então não pensar na constituição de complexos de saúde. Pernambuco aqui é o terceiro polo médico do Brasil. Mas você agregar valor aos serviços e você ter uma relação mais próxima do ponto de vista de compreender que os insumos ambientais eles não são infinitos, muito pelo contrário, a gente desde a Revolução Industrial não se preocupava com essa questão do enfrentamento dos gases de efeito estufa só na conferência de Estocolmo em 1972 quase 200 anos depois do início da Revolução Industrial é que foi-se pensar numa primeira conferência e hoje a gente não consegue ainda no mundo chegar a um acordo porque existem evidentemente pensamentos diferenciados tem gente que não recorrece inclusive o que o IPCC que é o painel de cientistas que tem nos alertado que mesmo agora com a redução dos gases de efeito estufa a pandemia nos apresenta o Andréa Rubel aqui pergunta e o que é que a gente pode ver do outro lado eu acho o seguinte Andréa a gente do outro lado a gente pode ver que tem uma aceitação eu tenho conversado muito com empresários aqui no meu estado tenho feito viagens participei da Clemente Week de Nova York junto com o governador de Pernambuco participei da COP25 em Madrid existe um sentimento principalmente de empresas que tem grandes responsabilidades sociais de fazer com que esse mercado de carbono efetivamente funcione de compreender que a mudança dessa fonte das fontes energéticas e da forma de produzir e de se relacionar com o seu cliente fazem com que você possa pensar em novos modelos de negócio por exemplo a produção de um carro individual todo mundo tem interesse de ter seu próprio carro mas hoje o que as pessoas querem não é necessariamente ter um carro as pessoas querem se transportar é por isso que aplicativos de transporte tem se espalhado pelo mundo o investimento em transporte massivo de transporte público também tem funcionado porque as pessoas não conseguem mais andar nas cidades de tanto engarrafamento então as pessoas querem se deslocar e como é que a gente consegue então e como é que a gente consegue então fazer com que isso aconteça efetivamente pensando numa proposta de desenvolvimento sustentável que já acontece no mundo vou dar um exemplo por exemplo da China que é uma das maiores emissoras de gases de efeito estufa do mundo sua base principal é carvão mas nos últimos 10 anos ela investiu mais de 300 bilhões de dólares em energias renováveis e no complexo das energias renováveis ela fez com que se baixasse o valor de uma célula fotovoltaica e ela hoje produz para o mundo inteiro então ela passou a enxergar na produção de energia a melhoria das condições e habitabilidade do seu povo investiu no complexo industrial e está tendo um retorno financeiro e é bom para o meio ambiente então é necessário que os países e a região nordeste brasileira para concluir que é uma região então que tem essa tradição de produção de energia renovável tem esse potencial de produção de energia e tem governos alinhados com esse modelo de desenvolvimento sustentável que atenda a necessidade das pessoas inserindo as pessoas no desenvolvimento econômico coloca suas universidades em seus centros de pesquisa e tem um governo comprometido para apoiar as empresas e as pessoas para garantir que o desenvolvimento sustentável seja uma marca do governo atraia investimentos e do outro lado as pessoas saem com uma vida mais saudável com respeito ao meio ambiente eu acho que eu estou completando aqui a minha meia hora eu não sei exatamente como é que a gente como é que a gente vai fazer a conclusão aqui o pessoal está me orientando aqui que faltavam quatro minutos agora faltam dois eu queria aproveitar para me despedir o governo de Pernambuco está à disposição vocês estão com o meu contato agora tem acesso às minhas redes sociais do Instagram do Facebook do Twitter mandem perguntas se vocês quiserem dialogar comigo marcar alguma agenda conhecer um pouco mais dessas experiências eu optei inclusive por não fazer uma apresentação para que a gente pudesse dialogar sobre algumas das ideias chaves dessa lógica que é sim o Nordeste crescendo mais do que o Brasil com uma porta aberta para a bioeconomia as energias renováveis para o desenvolvimento sustentável e a gente está aqui à disposição para poder apresentar as soluções que a gente tem dado em Pernambuco no Brasil para que a gente interaja com o mundo e tenho todo o interesse de conversar com quem quiser conversar com a gente porque a gente acha que é assim que a gente avança conhecendo as boas ideias identificando as melhores práticas solucionando o problema das populações e entendendo que o lucro produzido é para beneficiar a população que trabalha é nesse sentido que a gente pode dar uma solução respeitando o meio ambiente e mudando esse modelo de desenvolvimento e a pandemia do Covid ficou como alerta não está solucionada mas ela efetivamente é aquilo que tem que fazer com que a luz acenda na cabeça das pessoas porque se a gente não mudar o nosso modo de relação talvez a gente ainda sobreviva por mais alguns anos mas o futuro da humanidade dos nossos netos dos nossos bisnetos ele está gravemente ameaçado não só a sua existência mas a qualidade de vida então é o momento de assumir a lógica do desenvolvimento sustentável o Nordeste está aberto Pernambuco está aberto para dialogar com vocês um grande abraço foi um prazer ter falado na Campos Parque Portugal do que? o que? o que? o que? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto